Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, chegando a 25 mil a gente vai fazer um sorteio aqui no canal de fogo, então me segue aqui no YouTube, lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves, lá eu também boto vocês em grupos de WhatsApp, e a gente vai conversar muito sobre Botafogo, então me segue lá no Instagram também. Vamos ao assunto de hoje. A gente sabe que as meninas estão fazendo uma campanha muito bonita, muito bacana, e eu tive o prazer de participar de uma live com o Glaucio Carvalho, no Fogão 24 Horas, e a gente falou, foi uma live super bacana, ele falou sobre várias coisas legais, e foi muito bacana, peguei o contato dele, e falei, vou fazer uma live com as meninas, e eu, como eu já sabia que outros canais torcedores fez, eu falei, é uma boa, tipo assim, pô, elas estão fazendo uma campanha lindíssima, independente do que ia acontecer contra o Ceará, fizeram muito, e a gente sabe de todas as dificuldades, e falei, pô, vai ser bacana. E eu gosto de seguir todos os procedimentos, é algo que o canal faz, eu vou sempre seguindo os procedimentos, eu não tento passar por barreiras. E a gente está aí com 24.300 seguidores, falei, vai ser bacana, o pessoal vai gostar, tal, de ver, ouvir essas meninas, a história, né, porque a história é muito bonita, né, de qualquer pessoa ter uma história, ter uma, se elas pensaram em desistir, como elas enxergam o Botafogo, o que elas sentem vestindo essa camisa, então tinha muita coisa a ser abordada. E aí que eu cheguei na assessoria de imprensa, e me falou que, me falou que, eu não era jornalista, né, não tinha matrícula, tal, até brincando, não brincando não, falou sério, ele falou, poxa, você não é o Tiago Frank, o TF, não é o Brown, jornalista, tal. Aí eu falei, cara, aí eu falei, pô, você abrir para o torcedor, você abrir para o torcedor, pô, é muita gente, tal. Só que aqui eu penso assim, claro, é o Botafogo, cara, eu fui barrado no Botafogo, eu entendo, eu entendo o trabalho deles, entendo totalmente, foi bem solícito, o Fábio, se eu não me engano, foi bem solícito, respondeu, fez áudio, falou, explicou, é atípico, tal. Cara, mas, em um ano e meio de canal, nunca tinha passado por isso. E é meu time, cara, é meu Botafogo. É frustrante isso, porque eu estava lá nas eleições, e eu sou assim, cara, eu vou aonde tenho que ir. Fui nas eleições, poderia ter entrado, quase entrei. É, quase me colocaram para dentro. Mas eu não vou pegando meus contatos e tentando chegar a isso. Se eu sou obrigado a ficar lá fora, eu vou ficar lá fora. Porque é uma eleição, tem os votantes, tem um procedimento, tal. Eu aceito isso. Só que agora é diferente. Há um tempo atrás, eu participava com Glaucio, e vi as meninas falando, e agora é um outro procedimento. E aqui é um canal que respeita o torcedor. Aqui é um canal que é torcedor. E a torcida, e eu falei isso para o Fábio, é o maior patrimônio do clube. É o maior patrimônio do clube. Sem a torcida, ele estava sem trabalho. Sem a torcida, os dirigentes estavam sem trabalho. O Botafogo vive hoje por causa do torcedor. Diego, mas se ele abrisse para você, ele ia abrir precedentes. Cara, mídia independente. É um trabalho. A gente está aqui no YouTube, tem voz, tem que estar levando mensagem para outros torcedores botafoguenses que querem saber o que está acontecendo. Ah, Diego, então é favorável a menina em todos os canais do Botafogo no YouTube? Sim. Sim, se a agenda permitisse, ele poderia falar, pô, Diego, até amanhã, pelo que está aqui, está tudo lotado. Porque ela levando em três canais torcedores, três... E tudo bem. Não vai. Aceitaria. Tão errado? De eu não ser jornalista, de eu não ser UTF? Não. Cara, mas é meu Botafogo. É meu glorioso. E ontem, tipo assim, eu fiquei assim, meio assim, caraca. Eu fui barrado pelo meu Botafogo, né, cara? Eu fui barrado. Ah, Diego, mas você vai fazer faculdade de jornalismo? Cara, eu pretendo para melhorar também o conteúdo para vocês, para tentar também trazer. Mas, cara, o YouTube é um trabalho. O YouTube é uma profissão. Criador de conteúdos. Eu penso assim. Ah, mas você não é jornalista, cara. Mas eu trago conteúdo do Botafogo. Informações do Botafogo. Ah, você não... Eu não gosto do seu canal. Torcedor tem alguns torcedores que não gostam do meu canal. Mas, eu estou aqui. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta da minha pessoa. E eu tento, de coração, é que eu falo abertamente para vocês. Tento representar vocês. Com erros. E acertos. Então, foi muito ruim ouvir isso ontem. Foi muito triste. Porque... Isso daqui é um clube tradicional. É um clube de torcedor. É o que eu falo. Lá dentro, não pode ter status. Não pode ter status. Primeira vez que eu ouvi isso. Eu já fui em outros assessores. Já fui em outros assessores. E nunca ouvi isso. Mas aí eu estava até conversando com a minha esposa. Aí ela falou. Não, mas... Já entrevistou alguém do profissional? Não. Pode ser que seja o mesmo procedimento. Pode. Só que, olha a diferença do profissional para o futebol feminino. Não estou falando de relevância. Eu estou falando do que é hoje. A gente sabe que o futebol feminino está crescendo. Mas ainda falta muito para chegar, pelo menos aqui no Brasil, ao nível do futebol masculino em relação a financeiro, a relação a campeonatos, a relação em patrocínios. Então, quanto mais aparecer, eu acho melhor. Quanto mais as meninas aparecer, eu acho válido. Eu estou aqui convocando todos os canais a trazer isso, a cobrar, porque talvez nem os canais talvez não vão me ver, nem todos me acompanham. Eu espero que me acompanhem e sigam nessa linha de raciocínio. Cobrem. Porque tem canais de jornalistas, jornalistas, e tem canais de torcedores. Todos no mesmo objetivo que é o bem do Botafogo. Então, eu quis trazer esse relato aqui para vocês, para vocês se inscreverem, galera. Participar de todos os canais, porque só assim a gente vai quebrar essa barreira. Então, muito obrigado e desculpa aí qualquer coisa. E estamos juntos aí sempre representando esse escudo, que é o mais importante de tudo. Valeu e até o próximo vídeo.